O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, nós vamos continuar mais ou menos de onde a gente parou no vídeo anterior Vou fazer um rápido overview aqui A gente chamou uma imagem renderizada Eu apliquei uma imagem que eu busquei na internet De um deserto da Atacama do Chile Apenas para que a gente possa fazer um exercício de composição Vejam, há uma coisa que eu acho interessante explicar Que é o seguinte Eu não tenho a intenção de repetir Ou de fazer algum tipo de spoiler Nos vídeos da Red Giant Os vídeos da Red Giant existem exatamente para explicar como é que se faz composição Mais uma vez, a Watt busca um objetivo definido Ou seja, eu busco usar o software que eles estão recomendando Que eu conheço de longa data Trabalho há mais de 20 anos no mercado E sei que o Red Giant tem plugins maravilhosos para After Effects Eu recomendo todos eles Mas o que eu diria a vocês é que Muito diferente da comunidade do Blender Que todo mundo se ajuda Aqui nós estamos falando de projetos profissionais Eu não vou atravessar o conhecimento do nosso próximo amigo Stu Machuvetz Que é o inventor desse troço aqui Eu apenas vou utilizar O que eu estou querendo dizer com isso? Que vocês podem dizer Ah, cara, você deu um tutorial capenga Eu não estou dando um tutorial O tutorial você vai buscar no próprio amigo aqui Ok? Ele, Getting Started with SuperCamp E ele vai explicar passo a passo Num tutorial de quase uma hora Ok? Como o histórico, inclusive O histórico de como ele desenvolveu O que ele precisou para desenvolver O que ele está falando aqui é sobre Light Map É muito interessante, ok? Eu sugiro que vocês entendam o conceito Porque o conceito é muito legal O que ele está dizendo é o seguinte Que em áreas diferentes Há uma resposta de luz diferente Aqui, com certeza Há uma contaminação diferente daqui Etc, etc Ou seja Se a nossa bonequinha estivesse andando Pelo cenário aqui O cenário estivesse se movendo As interferências de luz aqui Elas dariam interferências diferentes no edge Isso aqui é muito interessante, ok? Vocês vão perceber que eu até tirei o SuperCamp daqui Porque eu queria falar sobre uma outra coisa Essa outra coisa com a qual eu queria falar é Dust Dust Fog and Dust Dust and Smoke Tudo bem Eu peguei um Smoke qualquer aqui E vou aplicar aqui Puff Aqui Aqui está a nossa fumaça Vou até abaixá-la um pouquinho Position Porque ela está bem no limite aqui E essa fumaça Eu posso dar um Screen nela E aqui está uma fumaça muito visível Muito Que interfere muito na cena Ok? Eu vou precisar dar uma transparência aqui Da ordem de uns 40% Para tornar a coisa um pouco mais crível aqui Ok? Basicamente isso aqui é uma outra coisa Bom Eu continuo falando para vocês Que nós estamos seguindo Os passos de um tutorial Que fala sobre esta composição aqui Ou seja A gente está pau a pau com ele Porque A composição dele é tão ruim quanto a nossa Em termos de acabamento aqui O que eu queria é mostrar exatamente O uso na nossa Não na dele Ok? Então está aqui Ok? Vocês veem que a luz aqui Nós estamos em um time-lapse lá atrás Ok? Então a luz do sol está Está caminhando aqui Ele vai interferir de forma diferente No objeto aqui E Existem todas essas Essas inverdades Na composição Mas que num momento Quando as composições são muito rápidas Na dinâmica de um filme Etc Você nem enxerga Você nem para para ver Se a tua edit está bem feita ou não Etc O que te interessa é o conteúdo E como ele está sendo apresentado para você Ok? O que mais podemos fazer? Podermos, por exemplo, ajustar Para que a fumaça fique lá atrás E não na frente Ok? Enfim Eu não sei ainda Vai muito de você De um gosto pessoal De uma experiência De uma expertise Que você tenha Para fazer a tua composição Vamos lá Então agora eu tenho Um objeto a mais Aqui Para entrar no effects RGS SuperCamp Ok? Vamos voltar ao nosso SuperCamp Ok? A primeira coisa que eu faria É dar um OpenPanel O OpenPanel Ele abre o OpenPanel De qualquer jeito Ok? Opa! Acho que eu pedi para abrir De novo Aqui está Quando você fala demais Ele já estava abrindo E eu pedi para ele abrir De novo Enfim Ele me causou esse problema Aqui Está aqui nessa imagem Eu poderia editar Inclusive com ela mesmo Diretamente Ok? O nosso amigo Vai falar sobre Light Map Como as luzes Interferem Etc Etc E eu já saí daqui Fazendo um monte De coisa Aqui Edge Road Volume Fog Se vocês lembrarem Ok? Vamos ver O que cada um faz Veja Se eu vier aqui E aqui seria importante Eu ter um Full Para visualização Se eu vier aqui E aumentar Minha erosão Aqui Veja Vou aumentar Meu size Aqui Veja Eu tenho O que eu vou conseguindo Aqui Eu vou conseguindo Um blur Eu estou exagerando Exatamente Para vocês entenderem Qual é O efeito Da Ok? 5 O amount Aqui Veja Agora Eu estou fazendo É Vou dar um zero Aqui Para vocês verem Veja Agora Fica perceptível Que eu estou Eu estou Colocando a margem Para dentro A margem do meu recorte Para dentro E isto está me dando Um certo Smooth Nessa Edge E esse smooth É interessante Para mixar A parte frontal Da parte Da parte De background Ok? Isso aqui seria Uma coisa interessante Veja A princípio Eu não pretendo Mostrar Conceitualmente O que cada um faz Etc Etc Eu só vou Basicamente Vejam Reverse Lightmap Eu nem me lembro Quais são os que O nosso amigo Smooth Como é que é o nome dele? Eu sempre me esqueço Stu Matowitz O nosso amigo Stu Matowitz Fala sobre Lightrap Light Reverse Light Wrap Onde é que está? É Light Wrap Aqui Vejam que eu tenho Um Reverse Light Wrap E um Light Wrap O que é esse Light Wrap? Esse Light Wrap Antes de mais nada Vejam Aqui eu estou no Edge Aqui Light Wrap Estou com ele aqui Vamos dar um amount Aqui para O que significa isso? Significa que Estou fazendo uma invasão Aqui É Das cores Do meu background No No meu foreground Ok Ou seja Não sei se eu consigo Mostrar Ativando Ou desativando Isso aqui Mas vamos dar um zero Aqui Para vocês entenderem Vejam Opa 50 Aumentando bastante Fortemente Ou seja O que que acontece? É normal Que Você tem um objeto Esse objeto tem Algum tipo de Reflexividade É meio Esquisito De dizer Na verdade Eu estou falando Sobre Resposta de luz Ou seja A luz volta Refração de luz Essa refração de luz Ela gera Um fenômeno Que é O espalhamento Do brilho Do que vem de trás Da informação de cor Que vem atrás Na tua superfície Aqui na frente Então se você Simula essa mistura Você Faz com que o objeto Se torne parte Dessa imagem Ok? Ele já não é mais Tão Um recorte Que você vê O limite Definitivamente O limite Já começa A estar misturado E esta é a função Do Light Wrap Agora O que nosso amigo Diz aqui É o seguinte Veja Eu não sei Se eu vou conseguir Fazer isso De forma adequada Aqui Mas deixa eu ver Layer New Solid Vamos aplicar Um solid Laranjão Aqui Vamos ver Laranja Laranja Não é limão Laranja Como o nosso amigo Faz Ok Vamos criar Aqui um Eu estou no supercamp Veja Não acontece nada Porque o supercamp Ok? Ele já está Tuf Agora eu vou tirar daqui Vou colocar Meu Uma área aqui Não No shape layer Não Aqui uma máscara Diabo Pronto Eu vou ter muito Para falar Sobre esse troço Aqui Ok? Mas se eu aplico Agora Em todos eles Agora Vamos lá De novo Effect RGB Supercamp Ok? E no supercamp Eu coloco O meu Open Open Novamente O meu Light Wrap Veja o que acontece Dessa vez Vou dar um 50 Aqui E Há uma invasão Ah Essa invasão É interessante Vamos ver aqui Se eu mexo Nisso aqui G Não Eu estou dando G Ai meu Deus Aqui Eu estou Achando que eu estou No No blender Veja o que acontece Ok? O que acontece Diferente do Light Wrap Que é um efeito Aqui É um efeito Eu não sei Se eu vou achá-lo Aqui Mas nem quero saber Light Em algum lugar Ele está aqui É Enfim Existe esse efeito No after effect Sem a necessidade De você aplicar o supercamp Só que ele só trabalha De um layer para outro Ele não soma os quatro layers Ao mesmo tempo Ok? Bom Isso aqui eu acho que é Vou sumir com esse orange No momento Vocês estão vendo aqui Veja É uma invasão de laranja Se eu apagar o orange Aqui Ele continua Com a invasão de laranja Ele continua presente Porque ele faz parte Da supercamp Ok? Se eu vir aqui Deletar no momento Ok? Vamos pegar todos esses aqui Só esses Eu não quero O laranja no momento Vamos tirar o laranja E vamos de novo Pela terceira vez RGB Supercamp Ok? E vamos começar novamente Light wrap Vocês já estão 50? Vejam só Eu tenho uma invasão De azul aqui Etc Eu mesmo queria mostrar isso Para vocês Uma forma da gente Começar a entender Quais são os processos Ok? Esse é um deles Esse é muito legal Nós vamos falar sobre mais alguns No decorrer Desses trainings aqui Por enquanto é isso aí E nos vemos no próximo vídeo